Estamos começando mais um Cook Weekend e hoje nós teremos uma convidada muito especial, a minha avó. Ela vai ensinar a fazer um delicioso manjar branco. Espero que vocês gostem. Oi gente, estou aqui com a minha avó, Jay Tee, que vai ensinar a fazer um manjar branco para o nosso Cook Weekend. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Vamos. Então é o seguinte, o manjar é feito dessa maneira. Uma lata de leite condensado, seria essa aqui. Tá. Um vidro de leite coco, leite de vaca, uma lata e amido de milho. Começa pelo leite condensado. Posso virar? Ótimo. Agora o leite coco. Agora vamos para o leite de vaca, né? São duas latas, né? São duas latas, mas agora você vai usar uma. Pega a medida da latinha que você abriu, põe dentro essa medida. Isso, a medida. Do leite de vaca. É. Tá legal. Agora pega o amido de milho, põe o leite, mistura, mexe. Tá bom. E agora o resto do leite. Pronto, agora é fogo. Só isso? Só. Direto no fogo? É, direto no fogo. Fogo baixo, fogo alto? Não, alto mesmo. Assim? É, tá bom. Baixo você fica três horas aí, Deus me diga. E você não pode parar de mexer porque ele empelou. Dentro dessa eu tenho que molhar e deixar molhada. Pode pegar uma colher boa para mexer, que agora nós vamos mexer até engrossar. Não pode parar. Agora tem que deixar ela esfriar. Aí quando ela estiver fria, vai para a geladeira. Então agora a segunda parte é... É, você faz uma calda, quatro colheres de sopa de açúcar, 150 gramas de ameixa preta sem caroço, Um copo de água. Um copo de água. Não, pôr um copo de água, mais ou menos, é. Agora ela vai engrossar, a calda fica amarela, até engrossar. Fica uns 20 minutos. Deixa a calda separada e leva tudo para a geladeira. É, umas três horas na geladeira já está bom. Tá. Agora você põe a calda. Pode fazer assim? Pode. Pode fazer assim. E agora põe aonde? Agora você põe em cima, dentro, a volta dele. Para finalizar, né, vó? É, para finalizar, vamos experimentar. Vamos experimentar, dá o sabor. Muito bom. Muito bom. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a receita da minha avó. Vai ter muitas outras, né, vó? Vai, vai ter muitas outras. Vai ter aqui, nhoque, cuscuz, cuscuz, cuscuz. É. E até a próxima, né, vó? Até a próxima. Tchau. Tchau, lindo. Tchau, tchau, tchau.